Olá, amigos do xadrez, bem-vindos de volta. Veremos mais uma partida espetacular do Bob Fischer que está nos minhas melhores 60 partidas aí na tela. Torneio que a gente já viu quem pegou a história antes aí, quem não pegou entra nos vídeos anteriores. Em que o Fischer conseguiu um segundo lugar, mas numa arrancada incrível. Ele começou realmente muito mal o torneio e de repente engatou uma quinta e foi ganhando, subindo. Quase ganhou, ficou meio ponto do campeão que foi o Boris Spassky. Essa partida Fischer e Neidorf é realmente uma partida muito emocionante. E nela nós veremos por que os grandes mestres atuais são mais fortes que os de antigamente. Muitas pessoas fazem essa pergunta, é muito difícil de explicar. Mas hoje os jogadores têm assistência dos computadores. Então não dá para comparar. Isso seria uma comparação somente justa se colocássemos um computador para o Bob Fischer treinar, para o Paul Morphe, todos esses gênios do passado. Depois de E4, C5, cavalo F3, cavalo C6. O Neidorf evita a própria Neidorf que tinha perdido para o Fischer na Neidorf. Tem a partida já mostrada aqui nessa playlist. D4, D toma D4, só para esclarecer a Neidorf é com D6, né? Cavalo toma D4, E6, cavalo B5, ameaçou um check em D6. D6, Fispa F4. Essa é uma ideia do Bronstein. O Fischer era um estudioso do xadrez. E eu mesmo, há muitos anos atrás, quando eu era bem jovem, não tinha essa barbinha branca ainda, eu joguei essa posição por causa dessa partida aí. E perdi a partida. Vocês vão ver, realmente dá uma posição muito complexa. Tinha qualidades necessárias para conseguir jogar essa posição. A ideia é E5, o bispo volta ao pé 3, que é uma casa boa, cavalo F6 e bispo G5. Então, toda essa aí é uma ideia do Bronstein que o Fischer estudou. Falou, poxa, bem interessante isso, vou jogar desse jeito. Ele quer jogar bispo toma cavalo e dobrar os peões. e não pode tomar de dama que está levando cavalo C7, cheque. Ele falou que a continuação normal aqui é cavalo de 1, C3. Mas esse tipo de posição que o Fischer está estudando é muito comum na atual Siciliana e Svechnikov. Não exatamente a mesma posição, mas as mesmas ideias. Aqui, depois de bispo G5, o Fischer elogia bastante dama A5. Dama D2. Se voltar o bispo aqui, volta a dama. Se ficar repetindo, vai empatar, por repetição de lance. Dama D2. Cavalo E4. Dama toma dama. Cavalo toma dama. E aqui, as preparações modernas. O pessoal usa esses computadores para quando chega em uma posição que ele fala assim, e aqui, o que eu faço? Claro que os jogadores bem fortes, já tem uma ideia boa do que vão fazer aqui, mas confere a linha toda no computador. Por que não dar esse duplo aqui? A análise é do próprio Bob Fischer. Tudo isso aí correto. Cavalo C7, cheque. rei D7. Cavalo toma torre. Cavalo toma bispo. Brancas estão ganhando uma qualidade. Torre por bispo. Mas o cavalo está preso em A8. Então, bispo B5, cheque. Rei D8 exclama, é um last kill. Robert Burnedale. Cavalo C3. Bispo D7. Rocão. E aqui, o lance correto é cavalo C6. E o cavalo vai ficar preso lá mesmo, lá no canto. E o rei vai lá buscar esse cavalo. E vão ficar duas peças pela torre. Mas o Fischer dá a análise do bispo E7. E as pretas estão ganhas. Veja que incrível a linha que se encontra com o Stockfish. Então, nós estamos jogando a partida. Mas eu ou você, um dos jogadores, já sabe essa linha. Falando, não tem uma linha ali no final. Só tem que buscar na memória e lembrar. Hoje a gente vê muito nos vídeos, transmissões, o cara lá olhando para o teto, tentando lembrar onde que é, qual é o lance, se é nesse momento mesmo. O lance do Stockfish aqui. Incrível o Stockfish 14. É F4. Ataca o cavalo. Como vocês podem ver, o cavalo tem pouca opção. E se deixar tomar o peão, vai abrir a coluna D em cima do bispo. Então, ele toma. E toma F4. Bispo toma D7. Rei toma D7. Cavalo C7. Outro lance incrível. Rei toma C7. Cavalo D5 cheque um duplo. Rei D7 para defender o bispo. Cavalo toma bispo. Rei toma cavalo. E no final da linha, vem um duplo aqui. Torre D5. Senhoras e senhores, o cara calcular isso tudo, mesmo na análise, seria muito gênio. Nós já vimos muitas análises geniais do Bob Fischer aqui, mas esse é demais. E realmente, o computador acha essa linha. Teremos muitos conceitos táticos aqui. Seria até para lembrar, que depois que toma o bispo ali, pode jogar cavalo C7, que vai ter esse duplo em D5. Os dois cavalo vão ficar sem defesa. Mas não é tão óbvio desta posição. E aí o Fischer coloca bispo E6, interrogação. Na verdade, não tem nada de errado com esse lance. Pode tranquilamente jogar bispo E6. Tem sentido, inclusive, dominar a casa D5. É uma casa fraca. Cavalo 1, C3. A6. Bispo toma F6. Essa é a ideia do Bob. Se dama toma F6, leva o duplo de novo em C7. O dama não pode sair. G toma F6. Cavalo A3. Tiro o cavalo A3. Aqui o Fischer dá uma grande quantidade de lance aqui. Mas ele fala, inclusive, o F5 como interrogação. Não é realmente o melhor lance. Mas é um lance muito comum. Uma ideia muito comum para ativar os bispos nesse tipo de posição da Svestnikov. E a outra vantagem dos grandes mestres atuais tem muitas partidas, bancos de dados, para saber o que é jogável ou não. Mas, o Naidorf aqui mandou o melhor. Cavalo D4. Apesar do Fischer ter colocado interrogação no bispo P6, essa posição é melhor para as pretas. Hoje nós sabemos disso. E aqui o Fischer jogou bispo C4. Ele interroga o lance dele. Ele fala que melhor é cavalo C4. E que as brancas ficariam bem. Só que aqui, em vez da análise com a torre C8, que é a análise do Fischer, o Stock Fischer joga F5 aqui. Quem joga Svestnikov sabe muito bem que esse lance aí é um lance base para quebrar a defesa das casas brancas. Estudando esse tipo de posição, sabe a forma moderna que a gente joga hoje em dia. Curiosamente, ela foi jogada em Fischer Time A9, 1971, que nós ainda veremos nessa série. E o Fischer ganhou. Mas o Stock Fischer aqui dá uma boa vantagem para as pretas. Nós vamos chegar nessa partida aí. Nós estamos em 1966. Mas tem outra coisa interessante aqui. Depois de torre C8, cavalo E3, bispo H6, bispo D3, torre G8, ficha da dama H5. Aí vem bispo, toma cavalo G3. Tome confusão aqui. Mas o Stock Fischer joga rock aqui na cara da torre. Mais uma vez, você analisa essa posição com o computador, tenta fazer tudo quanto é tipo de ataque em cima do rei, você vai ver que o rei está seguro. Claro, você já sabe, né? É só achar os lances. Um lance bem sinistro que dado pelo computador. Mas seguindo a partida, foi bispo C4. Aqui o Fischer tem razão, melhor jogar D5 mesmo. Mas ele jogou B5. Aí vem bispo toma E6, F toma E6, cavalo E2, cavalo C6. E um lance típico, quem joga Svesti no Kovic sabe, aqui é C4. O Fischer fala como igual e para a análise aqui em D5, cheque. Mas, ele joga rei F1 no computador. Com uma posição bem típica aqui. O Fischer jogava G3, nem comenta esse lance. mas o Naidof aqui joga Dama D7. O Fischer comenta várias outras possibilidades aqui. Dama A5, cheque, que é realmente bom. D5, que é uma ideia do Kimosh. Mas, mais uma vez, o lance do computador é melhor. E a gente vê isso hoje, 2021, em muitas partidas. Vocês vão ter alguma semelhança. H5. Você vê, muitos jogadores hoje saindo avançando o peão de H ou de A, normalmente de H. E aqui, incrível, porque está entregando o peão. Vejam a linha do computador aqui mais uma vez. Quem vai jogar isso, né gente? Cavalo, toma H5. Rei F7. Meu Deus. Dama G4, D5, torre D1, a linha toda do computador. Dama A5, cheque. C3, Dama A4. E o computador acha que as pretas estão melhores aqui. Que posição mais louca, né? Totalmente louca. Dama alinhada com a outra dama. As duas damas na fila 4 aqui. Está vindo um torre G8 a qualquer hora, mas é só com o computador para você seguir aí, ver como é que fica isso e jogar essa posição com segurança. Mesmo assim, com muita chance de risco, mas muito diferente de um jogador que não tinha nada para comparar, a não ser sua própria cabeça. Aí foi dar uma D7. Difícil criticar o Neidorf porque é rei F7 ali naquela linha. H5 para rei F7, pelo amor de Deus. C4. Aqui de novo, o Stockfish manda simplesmente um D5 aqui. Abre a posição toda. C toma D5, bispo B4, cheque, rei toma F1, E toma D5, E toma D5, rocão. Aqui só de lembrar que você pode abrir a posição e fazer rocão se você está seguro, já seria uma grande orientação durante a partida. Mas o Neidorf jogou o lance cavalo D4. Bem lógico, o cavalo no centro, parece muito mais lógico. Não é o melhor, não é um bom lance na verdade. O outro lance era muito melhor. Roque. E aqui veio o grande erro do Neidorf. O Fischer recomenda bispo G7 que realmente é melhor, que é uma ideia do Robert Burney. De novo. E o Stockfish aqui da torre C8, que é um lance totalmente lógico, manda a torre na coluna e começa a ativar as peças. Mas o Neidorf jogou B4. O Fischer justifica esse lance com a ideia de avançar, mas ele é um lance péssimo. O cavalo está no canto e depois de cavalo C2, está fazendo a troca do melhor peça das pretas. Cavalo toma, dama toma. Agora o H5 não é tão forte. As brancas devem simplesmente parar isso aqui com o H4, segundo o Stockfish. Olha que beleza. Já aconteceu, eu falei, não, tem que parar, esse avanço aí, não posso deixar. O Fischer jogou torre de FD1 que interroga. H4, cavalo F1 e torre G8. Mais um lance lógico, a linha com o rei, mas um lance quase perdedor segundo o Stockfish. Vale a mi Deus, né, senhoras e senhores? O que é isso? Para dar para entender, é melhor jogar H3, tentando minar esse peão, G3 e dama C6. E ele fica com umas ideias aqui na diagonal, né? Tentar abrir essa diagonal, avançar os peões, o rei está seguro incrivelmente em E8 e segue daí. Ele jogou torre G8, aí o Fischer achou o A3 aqui, fantástico. H3 agora, já não é a mesma coisa. G3, agora a diferença é que vai ter uma captura aqui, né? e as pretas vão estar prontas para fazer um contra-jogo que ocorreu na partida que é o C5. As pretas não, desculpem, as brancas. Aí vem B, toma A3 para não correr isso. Torre toma A3 e dama C6, uma linha muito parecida com a outra, só que agora o Fischer joga dama E2 para segurar o peão. F5, aí o Fischer fala que o Neidorf quer que ele joga check, toma o peão de H, só que o Neidorf vai tomar o peão de E, né? De dama, né? Vocês entenderam? Vai tomar esse peãozinho aqui. Mas o Fischer falou não, eu vou abrir o centro, explorar o mau desenvolvimento das pretas e esse rei no meio aí, né? Análise do Fischer aqui correta, se tomar dama H5, check, rei E7, torre de AD3, F tome E4, torre D2, esse rei no meio aí agora é só sofrimento, tá caindo o peão de H, né? Não vai ter perigo de mate, etc. Vai se avançar o peão. Cavalo toma, defende aqui ainda, né? Então, conseguiu, dama toma E4, dama toma E4, F toma E4, E toma D6, o jogo das pretas está arruinado, veja os patéticos os peões pretos, você não perdoa os peões triplicados, rei bispo H6, torre A5, começa já a atacar os peões, rei D7, torre toma E5, bispo G7, torre toma E4, bispo toma B2, cavalo E3, A5. Último suspiro, pessoas diferentes pensam de forma diferente sobre a oportunidade de abandonar. Você estava bravo que o Naidof seguiu, mas muito instrutivo para a gente, né? Como que realiza a posição com essa vantagem, né? Um peão a mais, o rei mais seguro e os peões das pretas completamente fracos. Essa é a técnica do Bob, cavalo C4, torre de Gb8, torre H4, vamos tomar o peão fraco ali, rei C6, e torre toma H3, ele avança o peão A4 direto, então, ele joga torre H7, bispo D4, claro que não pode tomar o bispo que está tendo cheque aqui na última fila, o rei está preso, então tem que jogar torre C7, cheque, rei D5, D7, A4, e aqui, o Fischer fala que o Naidof esperava torre C8, torre toma, cavalo toma, cavalo D6, cheque, aproveitando a cravada do bisdão garfo, rei C5, C toma D8, dama, torre toma C8, cavalo toma C8, A3, subitamente fica dificílimo parar esse peão, mas ele confessa que o que ele e nem o Naidof viram, provavelmente na análise pós-mortem, é que nessa posição, no lugar de tomar a torre, ele joga rei C5, ele pode jogar o Sweet Senzug, lance intermediário aqui, torre C1, cheque, ganha na hora, rei toma B6, torre toma torre, está fazendo dama, vence fácil, passou aí pelos dois, o Fischer, jogou cavalo B6, cheque, vai desviar a torre, torre toma B6, e agora torre C8, o Fischer lembra que o peão está fazendo dama com cheque, e está ganhando, torre D6, torre toma torre, agora qualidade a mais, torre toma D7, torre toma A4, vamos vencer com a qualidade a mais, peão em qualidade a mais, E4, rei F1, torre B7, F4, sensacional o lance do Fischer, acabando com essa ligação do bispo aqui, com a com o peão, rei A6, F toma E5, torre F7, cheque, rei A2, torre F2, cheque, rei D3, se tomar o peão de H, toma o bispo, são duas torres para parar o peão de H agora, bis toma E5, e o Fischer jogou, torre A1, finalmente o Naidóf abandonou, a linha que ele dá no livro é, torre F5, torre A5, rei F6, troca tudo, simplifica o final de peões, torre toma E5, torre toma E5, torre toma E5, rei toma E5, rei A3, rei F5, rei D4 exclama, rei F3 também ganha, mas depois de rei G5, ele tem que voltar o rei e entrar na linha certa, e se jogar G4, vem rei H4, e o rei das pretas está preso, e não tem como as brancas continuarem, se elas jogarem rei F4, afoga o rei preto, e se avançar o peão, rei toma o peão, é o peão da torre, empata, então foi rei D4, rei G5, rei E5, rei G4, rei E4, rei G5, rei F3, rei F5, G4, toma o peão, essa análise do Fischer venceria facilmente, desculpem aí pela análise mais longa, mas foi uma partida realmente fascinante, né pessoal, e para quem tinha dúvidas, a questão do jogador hoje ser mais forte, falar, mas Fischer hoje não ganharia de Magnus Carlsen, na verdade é porque o Fischer não tem o computador, não tem as ferramentas que um jogador moderno tem, não tinha na sua época, com muito desses fortíssimos jogadores do passado, que caiu tal, a gente pode pôr uma lista aí bem grande, que entregasse um computador na mão dele, um banco de dados igual ao de hoje, a gente não sabe onde que esse jogador iria parar, essa comparação é difícil, mas a gente está falando tecnicamente, o jogador moderno tem muito mais técnica, porque ele já estudou as partidas do Fischer, já estudou as variantes, e tem o computador ali como aliado poderosíssimo, e lembrem, não é só ele, todos nós temos, aproveitem bem essa ferramenta, em vez de ficar vendo só análise sem pensar, uma análise passiva, pensa com a sua cabeça, tenta achar o lance, depois liga a engine, para ver se o raciocínio está indo na direção certa, e o computador tem um cálculo, que nenhum ser humano tem, essa que é a grande diferença, da força da máquina, muito obrigado por assistirem, seguimos com mais Bob Fischer no próximo vídeo, até mais pessoal, obrigado. Obrigado.